Vamos estudar sobre o valor esperado, kitaiti, básico. Vejamos a questão exemplo. Suponhamos que há um menino que treina a rebatida com bastão de beisebol todos os dias nas seguintes probabilidades. 10% de probabilidade de executar 40 vezes. 50% de probabilidade de executar 70 vezes. E 40% de probabilidade de executar 90 vezes. Qual seria o valor esperado desse menino para as rebatidas em um dia? Para encontrar o valor esperado, primeiro encontre o valor que pode ocorrer em cada evento. 40 para 10%, 70 para 50%, 90 para 40%. Em seguida, vamos encontrar a probabilidade de cada evento. A probabilidade de ser 10% é um décimo. A probabilidade de ser 50% é um meio. A probabilidade de ser 40% é dois quinto. Em seguida, vamos multiplicar estes valores para cada evento. Para 10%, teremos 40 vezes um décimo. Então, será 4. Para 50%, teremos 70 vezes um meio. Então, será 35. E para 40%, teremos 90 vezes dois quinto. Então, será 36. Por último, vamos somar todos estes valores. 4 mais 35 mais 36 igual 75. Assim, chegamos a 75 rebatidas. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão Pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão Reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. A resposta é 340 ienes. Acertaram a resposta? Por último, vamos recapitular esta aula. Para encontrar o valor esperado, primeiro, 1. Encontrar o valor que pode ocorrer em cada evento. Em seguida, 2. Encontrar a probabilidade de cada evento. E 3. Multiplicar os valores de 1 e 2 para cada evento. E por último, 4. Somar todos estes valores. Terminamos aqui o estudo de hoje. Aperte o valor que pode ocorrer em cada evento.